Bom dia Leste, Nordeste, Minas! Sobe o som, Gabigol querido! Na hora boa! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste do Balanço Geral! Levando daí, dá uma arraçada no pé aí, ó! Você tá no Canal Certo! Isso mesmo! Por isso que eu tava falando, você tá no Canal Certo! A partir de agora, combinado não sai caro! Jequitinho e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce! É destaque aqui na telinha! Tem o Vale do Lixo também, que eu tô incluindo na abertura! A partir de segunda-feira! É! Notícia atualizada! Informação tem aqui! Entretenimento! Na medida do possível, né? Tem dia que o noticiário é tão pesado! Mas o BG proporciona entretenimento! Tem a sua participação no WhatsApp! Tem você que nos acompanha na fanpage! Que nos segue no Instagram da TV Leste! Tem a interatividade! Hoje é sexta, talvez tem... Talvez tem dancinha... Não! Não sei! O diretor defende do estado de espírito dele, né? Em breve eu vou fazer um documento! Que essa dancinha vai ser escolhida pelo próprio povo! É! Vou fazer um documento! Vai ter um... Como chama? É... Aquele levantamento que faz, Felipe? Tipo a votação é... Hã? Uma votação? Não! Nem quente não! É... Esqueci o nome do Instituto Jurídico! Hã? É! Tem o Instituto Jurídico pra decidir as coisas aqui no Brasil! Esqueci o nome! Tem eleição! Tem não sei o que! É uma consulta popular que é feita! Fugiu o nome! É plebiscito! Como é que eu esqueci isso? Gustavo País! Hã? 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 Tá doido! Vou fazer um plebiscito! Quem vai decidir vai ser o povo! Não vai ser só o diretor não! Nós estamos na democracia! É... Não me abandonem! Vem comigo! Sexta-feira, 6 de outubro de 2023! E o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna! Mostrando... Era pra mostrar! Ó! Tava combinado pra mostrar uma panorâmica da cidade! Aí do nada! Não! Essa nuvem não pode ficar passando ali por volta de 11, 51, 52! Não! Essa nuvem tem que respeitar nós! Na hora da abertura! Ó! Deixa eu passar depois de meio dia! Espia só! Que que é isso diretor? Tá chovendo de novo? É! Isso é porque tá aproximando sua formatura! A nuvem chegou bem pertinho de você aí diretor! Ó! Uia! Que brisa estranha! Ah! Tá vindo... Ah! Tá vindo pra formatura! Olha lá! É... O nome dessa nuvem é... Nuvem perturbadora de TCC! É... Essa aí, ó! Aí, ó! Governador Valadares! Que temporal foi aquele de ontem, gente? Deus é mais! Depois você manda mensagem aqui pra mim! Falando onde é que você escondeu! Meu diretor escondeu debaixo da cama! Pense num homem adulto que tem medo de gente de trovoada! De ventania! Alô! Boquerque Júnior! Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Less! Mostrando aí o bairro Vila Bretas! Tá na tela Vila Bretas! Aí daqui a gente já vê diferente! Lá em cima tá tudo fechado, né? Tá frio lá! 1.123m de altitude! Aqui embaixo tá mais ou menos normal, né? Aí diretor! Tudo clarinho! Sossegado! É... As nuvens lá em cima estão carregadas! É... Ele falou bem! Verdade! Olha o parque das exposições lá! Ah! Governador Valadares! Temperatura pode chegar a 34 graus! Umidade relativa do ar varia entre 32% e 80%! Vem comigo que tem informação no ar! E o balaio tá cheio! Presta atenção aqui!